Música Ei, bem-vindos ao Cozinha Romã! Hoje tenho uma receita portuguesa típica de Natal, feita com o ingrediente típico das festas juninas, filhosas de abóbora. E eu comecei longe da câmera, levando esses 200 ml de leite ao fogo, junto com um pedaço de canela e um cravo até ferver. Então eu pesco as especiarias do leite e posso fazer a massa. Primeiro, o ingrediente principal, 500 gramas de purê de abóbora. Eu descasquei, piquei e assei a abóbora antes de passar no processador, mas você pode fazer esse purê como eu preferir. Nele eu misturo uma colher e meia de sopa de fermento biológico seco, uma colher de sopa de açúcar refinado, e eu imagino que possa ser trocado por qualquer outro açúcar. E também vai o leite temperado, mas antes é sempre bom conferir se ele não está muito quente. O ideal é que ele esteja morno para ativar o fermento, mas não quente para cozinhar o fermento. Em outra vasilha, eu quebro dois ovos e bato ligeiramente para que fiquem homogêneos. Faço isso só para facilitar o próximo passo, que é incorporar estes ovos na mistura de abóbora. E por fim, eu adiciono uma pitada de sal e duas xícaras e um quarto de farinha de trigo. Essa massa fica mais molenga mesmo. Porque a modelagem é igual a de um bolinho de chuva. Mas como a fermentação é biológica, primeiro ela precisa crescer. Para evitar que ela resseque, eu cubro com plástico, então espero cerca de uma hora, num dia que está mais para frio. Passado esse tempo, a massa dobrou de volume e pelas laterais da vasilha eu consigo ver que ela está bem aerada. Nesse momento, eu posso preparar a linha de trabalho. Uma panela com óleo quente para fritar, colheradas da massa. Uma peneira de metal sobre uma vasilha para escorrer o excesso de óleo da fritura. E aqui pode sim ser um prato com papel toalha. E uma vasilha com açúcar e canela misturados para cobrir os filhosos depois de fritos. Eu gosto de primeiro fritar uma leva para testar a temperatura do óleo, o tamanho dos bolinhos e como eles vão se comportar durante a fritura. Então eu desligo o fogo, provo o filhosa já frito e não faz mal cobrir com açúcar antes. E aqui dá para ver que o meio dele ficou meio cru. Como o óleo ainda não estava muito quente, isso quer dizer que os bolinhos ficaram grandes demais. Ajustes feitos. É só fritar o restante da massa, escorrer um pouco na peneira e passar pelo açúcar antes de deixar ele esfriar totalmente para ajudar a grudar mais. Ajustes feitos. Eu espero que eu não vá ofender nenhuma audiência portuguesa com o que eu vou dizer, mas para mim eles ficaram parecendo bolinhos de chuvas juninos. Ideias para acompanhar uma xícara de café bem quente nas noites frias desse mês ou então uma xícara de choconhaque? Agora, é claro que tem mais sobre essa receita no site. O link para ela está na descrição, junto com a nossa playlist junina, cheio de outras receitas especiais dessa época. Com alguma dúvida, ou quer indicar alguma receita para ganhar vídeo, os comentários estão aí para isso e eu estou sempre por lá. tchau. Tchau. Ah, bem, é o nome?